A CIDADE NO BRASIL 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 Conta-nos a história que foram cinco viagens 1860, 1861, 62, 64 e 67 Também nos fala a história que de todas elas a mais importante foi de 1862 Então vamos começar falando sobre essa viagem que foi a mais longa delas Kardec esteve quase que sete semanas viajando Foi uma viagem onde ele cubriu várias cidades do interior da França Essas viagens eram feitas normalmente nas férias da sociedade de Paris E ele cobrindo essas quase 20 cidades Imaginem vocês que no final do século XIX A França já tinha uma malha ferroviária respeitada Mas esses trens faziam no máximo 50 km por hora E essa viagem cobrindo 20 cidades Se eu não tiver errado nas contas Foi algo com uns 4 mil quilômetros Que ele demorou sete meses para fazer Uma coisa que chamou a atenção Muito de Kardec Foi o aumento A quantidade a cada ano maior dos adeptos do espírita Ele cita por exemplo que a primeira vez que ele teve em Lyon Em 1860 Ele podia contar algumas centenas de adeptos Na de 61 já eram de 5 a 6 mil E em 62 nessa viagem Eram de 20 a 25 mil adeptos Ou seja, a dozeira espírita crescia muito E crescia por uma coisa que ele comentava De que as críticas que eram feitas à doutrina espírita E ele dizia que Como os benfeitores espirituais Eles acertaram quando disseram que Os críticos à doutrina espírita Fariam com que mais se falasse sobre ela Mais se comentasse sobre ela Mais se divulgasse E com isso ela ficou ganhando cada vez mais adeptos Porque as pessoas queriam saber o que era As pessoas queriam conhecer E essa ânsia do conhecimento da doutrina espírita Quando eles conheciam a doutrina E pela razão, pela lógica, pelo amor Eles conheciam os seus fundamentos Mais adeptos a doutrina espírita ganhava E era uma coisa muito interessante Porque ele fala isso depois Até em outras viagens Com mais propriedade De que a doutrina não surgiu Nas classes mais baixas Ao contrário A doutrina surgiu Começou, ganhou mais adeptos Naqueles que tinham mais conhecimento Ele até citava que os grupos Que ele visitava, que ele encontrava Muitas vezes eram formados por membros de tribunais Por pessoas da magistratura Por pessoas do funcionalismo E uma coisa também que era muito interessante É que essas pessoas Não estavam mais buscando Não estavam mais preocupadas Nos fenômenos da doutrina espírita Muitos deles Não viam mais mesas girais Mas Se convertiam a doutrina Pelo seu ensinamento moral Pela base Que ela trazia na formação das pessoas As perguntas úteis Aquelas perguntas Que muitas vezes eram baseadas Só na curiosidade Já eram descartadas Porque as pessoas Estavam muito mais preocupadas Em aprender mais fundamentos Do livro dos Espíritos E o que era importante É que nessas cidades Que ele visitava Aqueles que se dedicavam A doutrina espírita Os médicos Principalmente Que eram pessoas Que demonstravam Todo o desinteresse Pelos 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 fenômenos Mas que Muito mais do que isso Eram pessoas Abregadas Eram pessoas Humildes Eram pessoas Que não tinham Nenhuma pretensão Orgulhosa Eram pessoas Que não queriam Se colocar na posição De intérpretes Da verdade Mas queriam Muito mais Poder compartilhar Com as pessoas Com aqueles Que se interessavam Mais Dos fundamentos Da doutrina espírita Ou seja Como ele dizia Essas pessoas Começavam a olhar Pelos olhos De inteligência E não mais Pelos olhos Do povo Mas Por outro lado Ele também Citava Que muitas Das pessoas Que acreditavam Ou que diziam Acreditar Na doutrina espírita Não trabalhavam Para isso Achavam Muitas Até impediam Que a doutrina Não passava De um fato Que não passava De uma bela teoria Muitos diziam Até que Podiam ser Uma letra morta E não Se preocupavam Em trabalhar Internamente Para que Essas pessoas Pudessem Estar Se modificando Modificação Que o próprio Kardec Notava Como educador Naquelas crianças Que eram educadas Com base Na doutrina espírita Como essas crianças Estavam mais Bem preparadas Como essas crianças Desenvolviam Um raciocínio Precoce E aquilo que ele Acreditava Que essas crianças Sempre instruídas Na doutrina espírita Quando Fossem Adultas Também Educariam Seus filhos Na doutrina espírita E com isso Toda essa sociedade Estaria Trabalhando Para Aniquilar O homem Velho E fazer surgir O homem Que tivesse Mas muito bem Preparado Nos ensinamentos Que Jesus Havia nos trazido Que ele E ele havia Constitucado Através Da doutrina espírita E um outro ponto Também Que chamava A muita atenção De Kardec Era que as pessoas Tinham Mais coragem De opinião Não havia Mais o receio Elas não tinham Mais temor De se apresentarem Como espíritas Ou seja Aquilo que era O direito De todas as outras Pessoas Também Manifestarem A sua Doutrina Religiosa Esses espíritas Também já falavam Nisso Com muito mais Propriedade Um fato Muito importante É que Kardec No seu trabalho E não poderia ser Diferente Toda vez Que Uma Uma nova ciência Toda vez Que uma nova ideia Vem à sociedade Kardec Foi muito criticado Todos nós sabemos Das Das Severas Críticas Que ele teve Mas Ele também Dizia Que essas Críticas Não o abalavam E que Quando as Críticas Eram Interessadas A ele Kardec Ele Pessoa Era muito Melhor que ele Se silenciasse E ele Tinha uma Aprovação De todos Os adeptos Da doutrina Para que ele Pudesse realmente Não debater As críticas Que eram feitas A ele Porque as Críticas A doutrina Essa sim Essa ele Defendia Com toda Garra Com toda Força Porque Muitas das Críticas A maioria Das críticas Que eram Feitas A ele Kardec Eram Críticas Baseadas Em cirúmes Eram Críticas Baseadas Em inveja Eram Críticas Baseadas De pessoas Que não Aceitavam O trabalho Que ele Tinha desenvolvido O sucesso Que ele Estava Tendo Na sua Responsabilidade Mas Como eu disse A vocês Ele Não se Avalava Com isso Mas Toda vez Que se Falava Da doutrina Aí sim Aí Ele Se Mostrava Firme E o que era Importante Que ele Dizia Que A própria Crítica Como eu disse A vocês Ela fez Com que Muitas Pessoas Se Despertassem Para Os Conceitos Da doutrina Que Muitas Pessoas Que talvez Não Tivessem Percebido A Grandiosidade Da doutrina Pelo Elogio Começaram A perceber Todos Os Seus Fundamentos Quando Leram As Críticas E Começaram A entender E a Rebater Elas Próprias Todas As Críticas Que Eram Feitas A doutrina Espírita Ele Como dizia Como Espírita E Tendo Aprendido Através Da Própria Doutrina Como Era Importante A Moderação Como Era Importante A Calma Como Era Importante O Esquecimento E Perdoar As Pessoas As Críticas Que Eram Feitas A Ele Pouco Portado Porque A Opinião Pública Mostrava Que Ela Era Opinião Pública Se É Que Podemos Falar Assim Se Fingava Muito Mais Do Que Ele Se Estivesse Falando Com As Suas Próprias Palmas E Já Nessa É 1862 Se Nós Lembrarmos O Livro dos Espíritos É 1857 1867 Em 62 Ele Ia Para A Nona Edição O Livro dos Médiuns Era De 1861 Em 62 Um Ano Depois Estava Na Quarta Edição O Número De Assinantes Da Revista Espírita Tinha Dobrado Naquele Vílio E A Sociedade Espírita De Paris Via Crescer O Seu Prestígio Ou Seja Apesar De Todas As Críticas A Doutrina Espírita Proliferava Em Amor Em Esclarecimento Em Consolo E Ele Dizia Se Alguém Quiser Barrar O Crescimento Doutrina Espírita Faça Melhor Do Que Ela Tornar Os Homens Melhores Faça Com Que Os Homens Sejam Mais Felizes Já Que Elas Não Podiam A Doutrina Espírita Continuava Ganhando Seus Adeptos Quanto A Os Inimigos Dizia Ele Quem Não Se A Terra Estava E Estava E Continua Como Um Planeta De Expiação E Provas Se Ela Tinha O Mesmo Perfil Das Pessoas Seria Natural Como Continua Sendo Natural Que As Pessoas Tenham Seus Inimigos E A Ingratidão Não Deve Endurecer O Coração Muito Pelo Contrário A Ingratidão Deve Fazer Com Que O Homem De Bem Se Fortaleça Cada Vez Mais Mas Havia Uma Coisa Que Deixava De Fazer Com Que Kardec Realmente Se Chateasse Por Assim Dizer Eram As Críticas Que Vinham Daqueles Que Se Diziam Os Prórios Adeptos Da Doutrina Espírita E Ele Explica Por Que Isso E Claramente Ele Fala Existem Três Categorias De Pessoas Aquelas Que Crem Pura e Simplesmente Nos Fenômenos E Nas Manifestações Mas Não Tiram Dela Nenhuma Consequência Moral O Segundo Grupo Aquelas Pessoas Que Veiam Lá Do Moral Mas Vem Para O Outro Não Vem Para Ele Próprio E O Terceiro Aqueles Que Vem Do Moral Aceitam Trabalham Praticam E Se Esforçam Esses São Os Verdadeiros Espíritas Ou Os Verdadeiros Cristãos E Se A Doutrina Espírita Tem Que Fora Da Caridade Não Há Salvação Isso Também Significa Dizer Que Fora Da Caridade Não Há Um Verdadeiro Espírito Mas Muitos Daqueles Que Buscavam E Caçavam As Críticas Que Viam Nas Atividades Dos Médicos Porque Kardec Sabia Que Muitos Médicos Por Mais Esforço Que Fizessem Muitas Vezes Ainda Se Deixavam Levar Para Interesse Pessoal E Esses Esses Episódios De Interesse Pessoal Eram Aqueles Que Os Inimigos Da Doutrina Espírita Os Críticos Da Doutrina Espírita Se Apegavam Para Poder Chamar Muitos Dos Espíritas Da Época De Charotães De Pessoas Que Estavam Falciando Informações Como Se Fossem Um Cartomante Como Se Fossem Leidores De Sorte Como Falava Kardec Agora É Importante Lembrar Que Se Consolidassem Naquela Época E Hoje Ainda Mais É Importante Que Eles Tivessem O Devotamento Que Eles Tivessem A Modéstia Que Eles Não Se Deixassem Levar Pela Vaidade E Acima De Tudo Que Eles Soubessem Aceitar A Crítica Não Faltaram Pedras No Caminho De Perdeiro E Se Muitos O Criticavam Muitos Também Tentavam Segui-lo Através Da Majoração E Kardec Aceitava Uma Crítica Ele Era Criticado Por Um Ponto E Ele Aceitava A Crítica E Explicava Por Que Muitos Muitos O Criticavam Porque Diziam Que Ele Não Fazia Nada Para Tentar Trazer Novamente Para O Lado De As Pessoas Que Se Se Afastavam E Olha Eu Reconheço A Crítica Porque Realmente Eu Não Tenho Dado Passo Nesse Sentido Mas As Pessoas Que Se Aproximam De Mim Elas Vêm E Devem Vir Pela Doutrina Devem Vir Por Entender Por Aceitar Por Perceber A Grandiosidade Da Doutrina E Não Quero Que Venham Simplesmente Por Interesse A Minha Pessoa Da Mesma Forma Como Aqueles Que Se Afastam De Mim Se Afastam Porque Não Convêm Ou Porque Não Concordam Com A Doutrina Para Mim Um Homem É Um Homem Não Importa A Posição Que Ele Ocupa E Diz A Kardec Prefiro Muito Mais Falar A Um Pequeno Que Deixe Entrar No Seu Coração A Grandiosidade Da Doutrina Do Que Falar Para Uma Grande Ou Para Um Grande Cujo Coração Nada Diz Nas Minhas Reuniões Um Príncipe Vai Sentar-se Do Lado De Um Pobre De Um Artesão Vai Cumprimentá-lo Porque Se Assim Não O Fizer Não Pode Ser Chamado De Um Espírito Porque A Doutrina Está Em Primeiro Lugar Para Consolar Aqueles Que Sofrem Para Levantar A Coragem Daqueles Que Se Abatem Para Arrancar Os Homens Das Suas Paixões Do Desespero E Do Suicídio E Disse A Ele Eu Não Tenho Nada Eu Não Tenho Riqueza As Pessoas Que Se Aproximam De Mim Nada De Mim Pode Tirar Nada De Mim Pode Reclamar A Não Ser Aquilo Que Eu Procuro Falar Debater Esclarecer Sobre A Doutrina Espírita Na realidade Kardec Lembrava Naquela época Que Falta Ao Homem Uma Fé No Futuro Uma Fé Na Vida Futura Essa Essa Certeza Na Vida Futura Que Faz Com Que O Homem Sofra Menos 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 Hoje E Lembrando Que A Caridade Existia Como Existe Hoje Em Pensamento Palavras Em Em Ações Muito Mais Do Que Em Donativos Totalmente Chama Chama-se Caridade A Outra Pergunta Que Fizeram A Ele Se A Doutrina Espírita Ela Surgiu Entre as Classes Mais Esclarecidas O Cargo Seria Um Perigo Para As Classes Mais Pobras Para As Pessoas Por Exemplo Que Pudessem Desviar Para Um Lado Mais Supersticioso E Aí O Kardec Responde É Que O Ponto Principal Da Doutrina Espírita É O Seu Lado Moral A Doutrina Espírita Não É Uma Teoria Abstrata Ela Fala Coração E O Coração A Linguagem Do Coração Não Precisa De Diploma Então Não Precisa A Pessoa Ser Culta Ou Não Para Poder Entender Melhor As Questões Que A Doutrina Espírita Nos Deixa A Outra Pergunta Que Foi Feita A Ele Se A Crítica Não Impediu O Espiritismo De Caminhar Não Teria Sido Mais Rápido Se Os Espíritas Tivessem Guardado Silêncio E Ele Responde Assim Olha Cristo Foi Muito Criticado O Cristianismo Foi Muito Criticado Por que A Doutrina Espírita Deveria Ser Diferente Por que A Doutrina Espírita Deveria Ser Privilegiada É Muito Importante Que A Moral Do Espiritismo Venha Ao Conhecimento De Todos E Que As Informações Corretas As Informações Certas Os Ensinamentos Venham E Estejam Ao Alcance De Todos A Prudência E A Conveniência Mandarão Afastar Tudo Aquilo Que Não For Adequado A Consolidação Do O Depois Uma Pergunta Muito Interessante Que Fizeram Para Ele Se Os Ensinamentos Dados Pelos Espíritos A Um Grande Número De Pessoas Conduziam Essas Pessoas A Deus Como Acreditar Que A Doutrina Espírita Pudesse Ser Óbvio Do Demônio E Aí Responde Com Muito Humor Dizendo Que O Demônio Se Assim Fosse Esse Demônio Seria Bem Desastrado Porque Qual Seria A vantagem Dele Termos Uma Doutrina Que Fosse Orientada Pelo Demônio E Essa Doutrina Nos Leva A Deus Essa Doutrina Ensina O Homem A Ser Melhor Essa Doutrina Ensina Homem A Perdoar A Conviver A Ter Um Comportamento Melhor A Se Modificar Seguramente Seria um Demônio Como ele Disse Bastante Desastrado Depois Perguntam A Ele Se Poder Explicar A Passagem Do Evangelho A Verá Falsos Profetas E Falsos Cristos Se Isso Não Seria Algum Risco Para Os Médiuns De Serem Tratados Como Falsos Profetas E Aí Kardec Responde Que Nem Os Espíritas Nem Os Médiuns Se Fazem Passar Por Cristos Ou Por Profetas Até Porque Os Profetas São Enviados De Deus Para Esclarecer Para Divertir Para Orientar E Somente Um Espírito Superior Pelas Suas Qualidades Morais Poderá Mostrar Que Uma Obreiro Que Uma Obra Se Conhece Pelo Seu Bom Obreiro E Essa É Uma Pergunta Muito Interessante Quando Questionam A Kardec Sobre Os Sinais Exteriores Se Antes Das Reuniões As Pessoas Deveriam Fazer Prece Deveiam Usar Sinais Exteriores Ele Fala Que As Preces Sim As Preces São Elas São Muito Importantes Porque Elas Ajudam No Concurso Na Vida Dos Bons Espíritos Agora Os Sinais Exteriores Não Porque A Doutrina Espírita Pode Estar E Deve Estar Dirigida A Todas As Religiões E Nós Não Deveríamos Adotar Nenhuma Formalidade E Aí o que ele Diz Para Inclusive Para Evitar Esse Tipo Desenvolviente As Preces Deveriam Não Deveriam Ser Preces Litúrgicas Inclusive A Prece Dominical Mas Que Deveriam Ser Preces Do Coração Preces Que As Pessoas Pudessem Estar Dizendo Pudessem Estar Falando Daquilo Que Elas Trazem Dentro Do Seu Coração Isso Obviamente Nas Reuniões De Pessoas Desconhecidas Nas Reuniões Espíritas Isso Foi O que Ele Colocou Na Viagem De 1862 Considerada A viagem Mais Importante Mas Que É Um Dos Pontos Todos Pontos Que São Implantuais Inclusive Uma Das Coisas Que Ele Abordou Foi Sobre As Condições E As Normas Para Os Regulamentos Para Os Grupos Espíritas Então Ele Tratou Com Todas Essas Pessoas Sobre O Objetivo De Um Grupo Espírita Que Deveriam Seguir Criteriosamente O Livro Dos Espíritos Que Deveriam Colocar-se Sobre A Proteção Dos Bons Espíritos Que Deveriam Tomar Como Lema O Fora Da Caridade Não Existe A Salvação Que Deveriam Fixar O Número De Seus Membros Que Deveriam Fixar Critérios Para Que As Pessoas Pudessem Participar Dessa Sociedade Que Todas As Comunicações Recebidas Durante As Reuniões Elas Pertenciam As Sociedades Espíritas Aos Grupos Que Deveriam Em Determinado Momento Discutir A Possibilidade De Divulgá-las No Sentido De Esclarecimento De Orientação E Que Acima De Tudo As Sociedades Espíritas Deveriam Orientar Os Seus Médiuns Para Que Eles Não Se Milindrassem Olha Que Lissão Extremamente Importante Desde Hoje Para Que Os Médiuns Não Se Milindrassem E Que Aceitassem As Críticas Que Fossem Feitas Para O Sobrecino Nós Nós Corrindo Da Viagem De 1860 Essa Foi Uma Viagem Menor Quando Ele Foi De Paris A Lyon E Saint Etienne Essa Viagem Nessa Viagem Kardec Enfoca Muito A questão Em Pequenos Grupos Espíritas Porque Ele Falava Da Necessidade De Haver Harmonia De Haver Um Equilíbrio De Haver Uma Sintonia Entre Os grupos E Que Essa Sintonia Ela Seria Alcançada Seria Omitida Se Os Grupos Fossem Menores Ele Também Se Surpreendeu Com A Quantidade De Espíritas Que Ele Encontrou A Primeira Viagem Em 1860 E Aí Um Dos Espíritos Evocados De Lyon Disse Assim Mas Por que Você Está Se Admirando Disso Lyon Foi a Cidade Dos Mártires A Fé Aqui É Viva E Ela Fornecerá Apóstolos Se Paris É O Cérebro Da Doutrina Lyon É O Seu Coração E Essas Comunicações Com a Orientação Dos Prórios Benfeitores Espirituais Seriam Conseguidas Através De Grupos Menores Menores Porque Essa Sintonia De Pensamentos Afastaria Todos Os Maus Espíritos Que Númulo Menor Encontrariam Menos Chance Ou Uma Chance Menor De Poder Influenciar Seus Menores E Dizia Kardec Que Uma Coisa Importante É Que Também Os Grupos Não Deveriam Se Apegar Aos Nomes Que Eram Trazidos Aos Finais Das Comunicações A mensagem Sendo Positiva A mensagem Sendo De Amor A mensagem Sendo Construtiva Não Importava O nome Que Assinava Aquelas Mensagens Isso De Tudo Era O Menos Importante O que Dizia Kardec Chegará O Momento Em que Espiritismo Exercerá A Maior Influência Moral Sobre Essa Bíblia Social Isso Ainda Vai Demorar Muito A Palavra De Sem Dúvida Mas O Homem Ainda Vai Necessitar De Muitas Delações Para Que A Doutrina Escrita Se Consolide E Seus Ensinamentos Estejam Mais Presentes Na Sociedade Dual A Viagem De 1861 Ela Tem Uma Particular Idade Porque Foi A Viagem Onde Kardec Encontrou Uma Grande Divulgação Principalmente Em Lyon Em Bordeaux Onde Kardec Encontrou Uma Ampla Penetração Da Doutrina Espírita Nas Praças Operárias Dizia Ele Aqueles Que Zombavam Da Doutrina Espírita Hoje Estão Se Esclarecendo As Pessoas Não Temem Mais Se Apresentarem Pelo Espírito E O Espiritismo Se Divulga E Se Propaga Nas Classes Operárias Porque É a Classe Que Mais Sofre A Classe Que Mais Busca Consolo Mais Busca Esclarecimento Como Ele Diz Esses Homens Esses Trabalhadores Pessoas Na Maia Das Vezes Inetradas Endurecidas Com Os Trabalhos Mais Rudes Ampliam O Alcance Ampliam O Conhecimento Sobre A Doutrina Se Tinham Alguma Curiosidade Hoje Não Tem Mais Hoje São Ouvidos A Toda Base A Toda Estrutura Moral Que A Doutrina Nos Dá E Aí O que Era Interessante Que Alguém Fez Um Comentário Para Kardec Dizendo Assim Olha Mas Se Espiritismo Está Se Infiltrando Nas Classes Operárias Pelo Raciocínio Não Seria Melhor Não Seria O tempo Que Se Penetrasse Pelo Coração Kardec Respondeu Da Siguinte Forma Que A Pessoa Que Tinha Feito Esse Comentário Certamente Não Conhecia O Coração Das Pessoas Que Ele Tinha Visitado Porque Não Haveria Talvez Lugar Com Mais Corações No Mundo Do que Naquele Lugar Porque Ele Diz Assim Olha Se Coração Significa Vencer As Más Inclinações Se Coração É Lutar Com Resignação Sobre A Miséria Se Coração É Sufocar Vancores E Animosidades É Partilhar O Pão Com Aquele Que Menos Tem Diz Kardec Eu Não Sei Aonde Eu Vou Encontrar Mais Corações Se Se Falava Do Espiritismo De Uma Forma Secreta Em Segredo De Uma Forma Disfarçada Hoje As Pessoas Se Apresentam Como Espíritas Com Todo Orgulho E Com Toda Ao Direito E Diz Kardec Olhem A Sabedoria Divina Primeiro O Espiritismo Surge Nas Classes Parecidas Para Que Tivesse Mais Crédito Para Que Ele Fosse Elamorado Para Que Ele Fosse Para Para Que Qualquer Tipo De Informação Equivocada Fosse Expurgada Para Que As Ideias Supersticiosas Fossem Tiradas Depois De Constituído Ele Se Propagou Com Rapidez Nas Classes Operárias E Diz Kardec São Aqueles Operários Que Me Procuram E Dizem Assim Eu Estava Desesperado Eu Queria Cometer Suicídio E O Espiritismo Me Deteve Eu Estava Tortuado Eu Embriagava Hoje Compreendi Como Quanto Desprezível Eu Era Quando A Bíblia Me Tirava A Razão Eu Havia Me Divorciado Dos Sentimentos Religiosos Hoje Eu Rogo A Deus E Coloco As Minhas Esperanças Na Sua Misericórdia E De Lyon Kardec Pai De Vem A Condor Desviado E Lá Também Ele Encontra A Mesma Situação Ele Encontra Pessoas De Condição Social Elevada Se Misturando A Prebeus Na Mais Fraterna Cordenidade Ninguém Se Julgava Privilegiado Ninguém Se Julgava Intérprete Da Verdade E Kardec Para Esse Grupo Diz Assim Olha Ainda Bem Que Eu Não Fui Médio Porque Ser Médio Talvez Me Tivesse Privado De Entender De Conhecer Muitas Das Mensagens De Poder Avaliar Muitas Das Coisas Que Eu Vi Por Isso Eu Vi Muito Estudei Muito Observei Sempre Com Olhar Impassível E Nunca Com Olhar Ambicioso Porque Como É Possível Que Alguém Tenha Criticar A Doutrina Que Torna Os Homens Melhores Mas Não Podemos Esquecer De Jack Kardec Que O Materialismo Ainda É O Maior Inimido Da Religião Mudou Muito Nos Diz De Hoje Creio Que Não Os Mais Perigosos Inimigos Da Doutrina Espírita São Aqueles Que Dizem Uma Coisa E Praticam Outra Pregam Outra Completamente Diferente E Ele Pensou Inclusive Uma Frase Mostrando Por exemplo O que Era O Materialismo Na América Do Norte Quando Ele Diz Assim Que Os Escravagistas Da É É Falaram Que Mova A União Que Fazia Nossa Glória Antes Que Os Nossos Interesses Não Existe Exemplo Maior Materialismo Do Que Isso E Kardec Afirma Categoricamente Que Deus Não Permita Mas Se Entre Vós Alguma Dissidência Eu Me Separaria Abertamente De Todos Aqueles Que Desertassem A bandeira Da Fraternidade Porque Esses Não Poderiam Ser Mais Encarados Como Verdadeiros Espíritos E Um Outro Ponto Muito Interessante Dessa Viagem É Quando Ele Fala Da Responsabilidade Daqueles Que Dirigem A Dostrina Quando Ele Fala Assim Se A Alta Direção Do Espiritismo Em Uma Cidade Pertence A Uma Pessoa É Sinal Que Essa Pessoa Foi Convocada Pela Força Das Coisas E Existe Um Consentimento Tácito Que Vai Designar Naturalmente Através Do Seu Mérito Do Seu Trabalho E Das Suas Qualidades Consiliadoras Todas As Características Que Essa Pessoa Precisa Para Poder Ser Lida Para Poder Dirigir Porque Como Ele Diz Assim Olha Ninguém Dá Alguém Uma Direção De Uma Doutrina Sem Uma Responsabilidade E Diz Ninguém Pode Ser General Se Já Não Foi Um Soldado Porque Essa Pessoa Que Vai Assumir A Direção Ela Será Reconhecida Pelas Suas Atitudes E Não Pelas Suas Palavras E Critica Dizendo Muita Gente Lê Um Pouco Da Doutrina Estuda Poucos Dias Poucos Meses E Depois Já Se Coloca Na Posição De Ser Uma Sumidade E Convenhamos Meus Amigos Que Ainda Hoje Nos Diz De Hoje Nós Lá Vemos Muito Diz Que Como Ciência A Experiência Na Doutrina Espírita Só Pode Ser Adquirida Com Tempo Com Estudo Com A Persistência Não Basta Dizer-se Espírita Como Não Basta Dizer-se Cristão É Importante Provar Isso Na Prática A Viagem De 1864 Kardec Muda Um Pouco O Roteiro E Da França Ele Vai A Bélgica Ele Vai A Rochelas E Ele Vai A Guerra Lá Ele Encontra Um Grupo Espírita Chamado Amor E Caridade Que Tem Também Por Responsabilidade Fazer Um Bom Trabalho Um Grande Trabalho De Caridade Material Todavia Sem Se Desligar Dos Ensinamentos Dos Espíritos E Lá Ele Encontra Pessoas Que Tem O Título De Arrítmina Francês Seja Esmolet Que Seja Alguma Coisa Relacionada Com Necessitados Mas O Socorro Distribuído A Do Bicílio Kardec Reforça A importância Da Homogeneidade E Da Comunhão Dos Pensamentos E Dos Sentimentos E Previe Que É Muito Melhor Que Numa Cidade Existam 100 Grupos Com Dez Pessoas Do Que Ter Um Grande Grupo Uma Única Sociedade Que Reunisse Todas As Pessoas E Kardec Também Afirma Que Os Maiores Inimigos Do Espiritismo Ou Que O Espiritismo É Mais Entravado Segundo As Palavras Dele Por Aqueles Que Compreendem Mal A Doutrina Do Que Por Aqueles Que Não Compreendem Porque Aqueles Que Compreendem Mal Distorcem Tem A Pretensão De Compreender Melhor Do Que Os Outros Tem A Pretensão De Estar Acima Dos Outros E Com Isso Prova Um Orgulho E Ignorância Dos Princípios Da Doutrina Espírita Mas Afirma Amigos Espíritas Companheiros Espíritas Não Dissaminem O Resultado É O Momento Da Transição Que A Terra Vige E Para Prevenir Tudo Isso Para Prevenir Essas Falsas Interpretações Vamos Nos Empenhar Na Divulgação Das Ideias Vamos Nos Empenhar Na Divulgação Dos Conceitos Do Espírito E Kardec Diz Também Olha Eu Não Faço Essas Viagens Eu Não Vou A Essas Viagens Para Pregar Aqueles Que São Incréditos Ao Contrário Eu Vou Falar Para Aqueles Que Buscam Os Meus Conselhos Aqueles Que Têm Boa Vontade Porque O Espiritismo É Uma Ciência Positiva E Toda Ciência Que Reboza Em Fatos É Uma Ciência Positiva E Não Especulativa O Espiritismo Não Inventou Nada Que Já Estava Na Natureza Assim Como Newton Também Não Inventou A Lei Da Gravidade Ele Observou Algo Que Estava Na Natureza Como Kardec Observou Algo Que Já Estava Na Natureza A Descoberta Dessas Leis Do Mundo Espiritual Mata A Superstição Mata O Fanatismo E Nos Traz Esclarecimentos Sobre a Vida Futura E Qual Foi O Papão de Kardec Do Juiz Não Foi Nem O Inventor Nem O Criador Como Ele Diz Ele Viu Observou Estudou Coordenou E Deduziu As Consequências O Mérito Um Dos Grandes Méritos De Kardec Foi De Não Ter Recuado Diante Das Dificuldades E Diante Dos Obestados E A Última Viagem É De 1867 Onde Ele Chega Até Bordeaux De Novo Quando Ele Chega A Cidade Ele Encontra Agricultores Ao Lado De Tugueses Encontra Negociantes Ao Lado De Médicos Encontra Funcionários Ao Lado De Advogados Homem De Ciência Ao Lado Dos Predeus Fala Sem Caridade Não Há Crítica Nenhuma Palavra É dita Que Pudesse Rir A Diversários Da Doutrina Espírita Porque A Doutrina Professada Pelos Espíritos Longe De Ser Depressiva É Uma Garantia Da Paz É Uma Garantia Da Tranquilidade Se Reconhece O Direito De Ser Espírita Se Dá Pouca Importância A Curiosidade Que Muito Mais Ao Alívio Do Sofrimento Da Dor E Do Consorno E Mais Sabe Para Ter O Coração E Para Ter Raciocínio E Vendo O Número De Pessoas Felizes Com Espiritismo Com Esclarecimento Com Tudo Aquilo Que A Doutrina Espírita Traz Kardec Se Considerava Feliz E Satisfeito Com A Sua Tareza Dizia Olha As Pessoas Podem Retirar A Vida Podem Retirar Os Bens Mas Jamais Vão Retirar A Felicidade De Esses Corações Porque Existem Lamassais Que Sujam Os Que Os Atiram E Não Aqueles Que São Lançados Kardec Desencarnou 31 De Março De 1869 E Nesse Mês Que Nós Celebramos O Mês De Kardec Acho Que Nada Mais Importante Do Que Poder Refletir Mais Uma Vez Para Essas Missões Sobre Tudo Aquilo Que Ele De 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 Show Porque Passados Todo Esse Tempo A Cada Dia Nós Percebemos Que As Suas Missões São Mais Atuais Que Os Seus Ensinamentos São Mais Presentes Que Nós Precisamos Ainda Mais E Mais E Mais Aprender Entender E Praticar Aquilo Que Ele Nos Deixou São As Missões De Jesus no cultivo do mundo. Senhor e Mestre, nós te agradecemos os amigos, te agradecemos tudo aquilo que recebemos dos outros e te rogamos, Senhor, possamos retribuir mais e mais na medida daquilo que recebemos. Seja conosco, Senhor, neste aprendizado maior. Se somos felizes, que possamos repartir com o nosso a felicidade e se somos, Senhor, como na noite de hoje, no aprendizado, queremos repartir os talentos que recebemos para alguém que possa aproveitá-los. Neste Jesus, nós te agradecemos mais uma vez a bênção dos amigos, a bênção da noite de hoje e que rogamos, possamos ter-nos hoje, agora e sim. e aí e aí Obrigado.